Fala galera, beleza? Quem está falando é o Eric Gamer e sejam avisos a esse vídeo galera 10 de janeiro vocês aqui, um vlog power mega, power blaster, super mega, wow, rápido Que vai ser meio de, tchau, meio tiazinho, então mano, já dou um aviso Mano, caso você não tenha visto, o primeiro link com o rap que eu fiz por resenha de 6 milhões Beleza, tá bem na hora, então confere lá, beleza? E também tem, às 19 horas tem vídeo muito massa Que eu não vou dar spoiler, passe no canal e veja que tá, mano, na moral, tá muito top Eu tô falando assim Porque não é nem sete horas da manhã É sete e dois E eu tô com sono Mas eu tive que acordar cedo pra renderizar um vídeo Postar esse vídeo Agora eu vou renderizar, editar esse vídeo Renderizar esse vídeo e postar esse vídeo também Uou, mas Vamos que vamos, beleza? Então o que eu quero falar nesse vlog, galera? Vou falar que muito rápido pedindo para vocês Vocês que estão me assistindo do outro lado Me mandem perguntas Me mandem perguntas Neste vídeo aqui, para eu fazer o Eric Responde, eu acho que segunda ou terça-feira Vai sair, então Me mandem perguntas, beleza? Mano, manda quantas perguntas você quiser Eu não prometo que eu vou conseguir responder todas, tá ligado? Mas é bom que eu já deixo preparado Para o próximo Eric que responde, beleza? Então me mandem perguntas E é nóis, galera, deixa o like, se inscreve Caso você não seja inscrito e me segue no Twitter Que vai estar passando aí com aqueles videozinhos Que eu faço nas minhas redes sociais Então é nóis Link tá aqui é nóis, central case E é nóis, galera Então é isso Muito obrigado por assistir esse video A gente se vê na próxima, galera Valeu, falou E até o próximo video, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau